Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece ainda e tá se inscrevendo agora no canal, chegou agora, meu nome é Felipe. A galera vem perguntando aí qual era o meu nome nos vídeos anteriores, nos comentários. Sejam bem-vindos ao canal. E hoje, em mais um vídeo, galera, pra mostrar pra vocês algumas das coisas de tecnologia que eu adquiri nos últimos tempos. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que pouco se vê no Brasil. Eu vejo muita gente falando disso fora do Brasil, mas pouco se vê no Brasil. Que são os Hackintoshes. Galera, pra quem não tá familiarizado com o termo Hackintosh, ele é basicamente um PC, como vocês estão vendo aqui, né? Na lateral. Isso aqui é um PC, um desktop comum, como qualquer outro. Só que ele foi construído com a instalação do macOS em mente. Tá? Porque normalmente, como vocês sabem, o sistema da Apple MacOS, ele roda basicamente só em máquinas da Apple. Mas isso não é tão verdade assim, porque como vocês estão vendo aqui, Essa máquina que eu montei, ela está rodando também o macOS. Ela roda o Windows e roda o macOS. E já fazia um tempo que eu queria gravar esse vídeo pra vocês, porque vocês tiveram bastante curiosidade quando eu mostrei no Instagram algumas fotos dessa máquina. E galera, quando eu pensei em montar essa máquina, eu tive basicamente três coisas principais em mente. A principal delas seria montar uma máquina de trabalho, porque como vocês sabem, eu trabalho com produção de vídeo, né? Eu trabalho com também os vídeos aqui do YouTube. Então eu preciso ter uma máquina parruda pra poder editar os meus vídeos, trabalhar com os meus vídeos da melhor forma, Da forma mais rápida possível. Então eu precisava de uma máquina robusta pra poder fazer tudo isso. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão é que, como eu falei pra vocês, eu venho aí trabalhando já nos últimos tempos com Bitcoin, né? A moeda virtual aí do momento. E como vocês imaginam, né? Máquinas desse tipo aqui, que são máquinas bem potentes, bem robustas, Você tem como utilizar elas pra poder minerar essas criptomoedas. Não só Bitcoin, mas várias outras que existem aí no mercado. Então, essa também é uma das razões pela qual eu utilizo essa máquina. Essa máquina é utilizada pra minerar criptomoedas. E uma terceira, que é, né? Nos horários livres aí, a gente não é de ferro. Essa máquina também eu utilizo ela pra games, tá? Então, eu posso utilizar qualquer jogo da atualidade. Posso colocar ali qualquer jogo da atualidade. Tudo no Ultimate Blaster Mega configurado ali, de gráfico. Você vai poder jogar nessa máquina. Então, é uma máquina, se a gente for olhar no mercado, ela tem uma configuração realmente bem top, tá? Mas aí, quando a gente pensa em Hackintosh, a gente tem algumas limitações também em mente, Pra que essa máquina funcione. Porque nem tudo são flores, né? Como eu tô falando pra vocês aqui, é uma máquina muito potente. Só que, pra gente conseguir montar ela dessa forma, pra rodar o Hackintosh, pra rodar o macOS dentro dela, Existem algumas limitações com relação aos componentes que a gente vai utilizar nessa máquina. Mas antes da gente falar dessas limitações, eu queria deixar pra vocês aqui um pouquinho de como é que tá configurada essa máquina. Essa máquina é um i7, 7700K. Tá? Ela foi overclockada aí pra 5.0. Ela tem 64GB de RAM DDR4. Ela tem duas placas de vídeo GTX da NVIDIA 1080Ti, tá? Com 11GB de vídeo cada uma. É uma coisa, assim, absurda. Eu vou falar, eu vou fazer um vídeo dedicado pra essas placas de vídeo, porque é uma coisa, assim, que... É fora do real, galera. Isso não é uma placa de vídeo mais. Já passou do nível de placa de vídeo. O H100IV2, uma refrigeração completamente de liquid cooling, né? Então, assim, posso fazer o overclock nela com tranquilidade. E de HDs aí, eu tenho alguns HDs pra poder trabalhar com o meu formato de trabalho, né? Então, eu tenho um HD dedicado pra Windows de 1TB SSD, um HD dedicado pro Macintosh e dois outros HDs aí, que aí são HDs mesmo, não são SSDs. Cada um de 4TB, né? Isso pra poder fazer o armazenamento dos meus backups, dos meus arquivos de trabalho, pra poder fazer tudo que eu preciso no meu dia a dia. Então, como vocês veem, galera, é uma máquina, assim, absurda. E, bom, quais são os benefícios de você montar uma máquina dessa pra rodar um Hackintosh, né? Pra rodar o MacOS de forma burlada, vamos dizer assim, né? As vantagens são que você tem uma configuração máxima como essa, como vocês estão vendo. Se você for comprar um Mac Pro, se você for comprar um iMac direto da Apple, você não consegue alcançar uma configuração desse tipo, né? E mesmo que se você conseguir chegar pouco perto, você vai pagar talvez duas ou três vezes mais do valor que eu paguei nessa máquina aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai entrar em valores também pra fazer uma comparação, pra ver se a gente consegue de fato comparar, porque não tem uma configuração desse tipo no site da Apple. Mas daqui a pouco a gente vai entrar nesses detalhes. Então, o benefício é de você ter uma máquina parruda pra rodar dois sistemas, né? O MacOS com toda a plataforma que vocês já conhecem do MacOS, que é excelente. É um sistema muito rápido, né? Tudo que eu preciso fazer, eu prefiro fazer em MacOS, porque simplesmente funciona. Simplesmente é simples, rápido, direto ao ponto. Não tem aquelas frescuras do Windows ali, que depois de um tempo o sistema começa a ficar lento, ficar ruim, tem vírus e não sei o que. Cara, o MacOS é de longe o melhor sistema hoje pra usuário final, né? Não vou entrar ainda na questão do Linux aí, que é um sistema bem avançado pra vários outros usuários, mas eu gosto bastante do Mac. E você também tem, como eu falei pra vocês, a possibilidade de utilizar o Windows ou qualquer outro sistema operacional pra poder rodar outras coisas que você quiser, como jogos, como fazer a mineração de Bitcoin, ou utilizar outros aplicativos ou outras situações que você não tem como rodar dentro do MacOS. Mas mesmo tendo todas essas vantagens de você criar uma máquina muito mais barata, muito mais potente do que as máquinas da Apple normalmente, você tem várias limitações com relação à hardware, tá? Pra você fazer uma máquina dessa, você tem que ter um pouquinho de entendimento aí com relação aos computadores, à tecnologia de forma geral, porque é uma máquina que, além de você saber exatamente quais são os componentes certos, compatíveis com o MacOS pra você fazer um Hackintosh, você ainda tem que lidar com alguns problemas do dia a dia ali, de compatibilidade, tá? A minha máquina hoje, ela é completamente compatível com todos os componentes que tem ali, então, a Wi-Fi funciona, o Bluetooth funciona, todos os HDs funcionam, as placas de vídeo, as duas funcionam, enfim. O computador, ele funciona como se fosse um iMac, como se fosse um Mac Pro, tá? Mas isso não quer dizer que é só você instalar, pura e simplesmente, como você faz com o Windows, né? Você coloca ali, instala e ele sai funcionando tudo. Eu passei basicamente aí um mês, um mês e meio trabalhando nessa máquina pra conseguir fazer com que ela rodasse tudo. Isso não foi possível somente pelas minhas pesquisas, mas mais ainda por um canal no YouTube chamado Tech Labs, tá? É um canal em inglês, eu vou colocar na descrição aqui pra vocês. E eles têm vários e vários vídeos, várias e várias informações a respeito de Hackintosh, como configurar o Hackintosh, como instalar o Hackintosh, e foi a partir deles que eu consegui fazer a minha máquina funcionar, né? Inclusive, um rapaz do suporte deles, o James, conseguiu me dar um apoio assim que nem eu acreditei. Ele me ajudou a configurar esses outros problemas que antes não funcionavam, o Bluetooth, o reconhecimento de alguns HDs, algumas coisas do sistema ali pra poder ativar o sistema da forma correta. Existe também um outro site chamado Tony Mac, que eu vou deixar também aqui na descrição pra vocês saberem exatamente quais são os componentes compatíveis com o Hackintosh, caso vocês também queiram fazer um Hackintosh. Quais são as memórias que funcionam no Hackintosh, quais são os processadores, as placas-mãe, quais são os dispositivos Wi-Fi, Bluetooth, que funcionam pra você conseguir montar uma máquina como essa, tá? Você tem que montar uma máquina utilizando os componentes compatíveis, tá? Essa é a primeira coisa, porque senão você vai ter mais problemas do que eu já tive pra conseguir montar essa máquina. Algumas pessoas aí talvez vão alegar que esse tipo de máquina aqui é uma máquina pirata, mas é difícil confirmar e afirmar que isso é verdade, porque se eu tô utilizando uma cópia original do macOS, só que num PC, eu não estou pirateando. Mas lá nos termos da Apple, você não pode utilizar um sistema da Apple num PC. Mas não tem aí casos comprovados de situações onde a Apple foi atrás de pessoas que criaram Hackintosh, até porque, como eu falei pra vocês criarem uma máquina dessa, é necessário que o cara seja um usuário já avançado aí de computadores, que já entenda um pouquinho do hardware, da configuração do PC, da configuração do sistema. Mas é um risco, não deixa de ser. A pessoa que estiver utilizando um macOS aí num PC, não sei, pode ter problemas no futuro. Eu espero que eu não tenha, mas eu tenho utilizado e funciona muito bem. Agora, galera, eu quero fazer uma comparação de preços aqui pra vocês verem que, de fato, o valor dessa máquina é imbatível, tá? Vocês não têm como pagar esse valor que eu paguei nessa máquina, numa máquina da Apple, tá? E, de forma muito simples, eu paguei por volta de 6 mil dólares nessa máquina aqui. 6 mil dólares é muita grana, mas, se a gente comparar com as máquinas da Apple, eu vou mostrar aqui pra vocês, a gente jamais pagaria somente 6 mil dólares. Eu vou mostrar pra vocês por quê. Bom, pessoal, eu tô aqui no site da Apple, né? A Apple dos Estados Unidos, aí, apple.com. E vamos fazer aquela configuração que eu falei pra vocês, né? De... vamos botar aí um Mac Pro, tá? Que é a única possibilidade da gente fazer uma configuração top. Ainda não saiu a Mac Pro, né? Vai sair esse mês, provavelmente. Mas vamos fazer uma aqui de Mac Pro, que é o Mac mais potente que existe no mercado hoje, tá? E aquele valor que eu falei pra vocês, galera, é de 6 mil a 6 mil dólares canadenses. Então, talvez no dólar americano aí, vai sair uns 4 mil e 800 a 5 mil dólares, tá? Mas vamos pegar o topo da máquina aqui, né? Por exemplo, vamos pegar essa aqui, ó. Oito cores e dual GPU, né? Que é uma coisa semelhante ao que a gente tem na nossa máquina aqui. Então, vamos pegar essa top de tudo aqui. Vamos pegar essa de 12 cores aqui. Vamos aumentar ainda, né? Vamos botar 12 cores. Vamos botar 64 GB de RAM. Vamos botar aqui 1 TB de HD SSD. Aqui a gente não tem como colocar mais HDs. A máquina que eu configurei tem 4 HDs. Aqui a gente só tem como colocar um. Não vamos colocar o mouse. Não vamos colocar o teclado. Também não vamos instalar os demais softwares. E no final das contas, vamos ver se tem mais alguma coisa pra adicionar aqui. Não, aí são só acessórios, né? Então, assim, como vocês estão vendo, galera, né? Vamos dar um review aqui pra vocês terem uma noção da configuração. A gente tem uma máquina aí de 12 cores com 30 MB de cache. Tem 64 GB de RAM, DDR3 ainda, 1 TB de SSD, mais duas placas de vídeo AMD com 6 GB cada uma, né? E, enfim, todo o restante das configurações que tem de fábrica aí. Essa máquina aqui, galera, ela custa 7 mil dólares americanos, tá? Ainda tem os impostos aqui pra calcular conforme for, dependendo do local que você comprar nos Estados Unidos, tá? Bom, pessoal, como vocês viram ali, o valor da máquina é muito mais em conta se a gente fizer um Hackintosh. E a configuração que você vai ter no final das contas é infinitamente superior ao que você vai ter no Mac Pro, que hoje é a configuração mais top do mercado. Aí algumas pessoas vão falar, ah, não, mas a sua máquina é um i7 e você tá comparando com uma máquina Xeon ali do Mac Pro. Só que, cara, mesmo com aquela máquina Xeon, você não consegue bater a configuração dessa máquina desktop, né? Em questão de hardware, você não consegue bater. E você conseguindo fazer a máquina rodar, ela completamente compatível com o Mac OS, como eu consegui nessa máquina aqui, você tem um sistema muito mais robusto, com muito mais possibilidades, né? Então, assim, eu gostaria de estar utilizando um sistema Apple, né? Completamente Apple, com hardware da Apple. Só que, com o passar dos anos, a Apple foi passando dos limites com relação a custos, com relação a valores. Então, não tem condições de eu comprar uma máquina da Apple com essa configuração a longo prazo, tá? Porque eu não sei nem quando é que eu vou fazer um upgrade de novo nessa máquina. Provavelmente ela vai conseguir apoiar e auxiliar todos os meus trabalhos aí por pelo menos 6, 7, 8 anos, ou até mais do que isso, né? Não tem como bater essa configuração tão facilmente. E tem também o iMac Pro, que vai sair aí nesse mês de dezembro, que eu ainda não sei ao certo qual vai ser a configuração e os valores que eles vão aplicar, mas são máquinas aí de 16, 18 cores, uma coisa absurda. Mas, com certeza, não vai sair por menos de 10, 12, 15 mil dólares uma máquina dessa. Imagina o valor disso no Brasil, galera. É uma coisa fora da realidade. Mas, de forma geral, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e curtindo um pouquinho dessa máquina aqui, que é um tanque de guerra, né? Se vocês tiveram alguma dúvida, alguma dica, alguma informação que vocês queiram a respeito dessa máquina, deixem aqui nos comentários pra gente bater mais um papo, se vocês quiserem mais vídeos a respeito disso. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer um review também da GTX 1080 Ti. Não só o review de uma, mas duas delas, como vocês viram ali. Eu tenho duas delas rodando ali dentro da máquina em SLI, né? Então, assim, vou fazer um review dedicado pra elas também. E, no mais, é isso. Se você curtiu o vídeo, dá uma passadinha aqui embaixo, curte o vídeo. Se inscreve no canal, se não é inscrito ainda. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!